Música Estamos de volta com o Líder Piauí e hoje trazendo um programa especial onde a gente mostra, na verdade, os detalhes da segunda edição do reality show Grande Líder. Atenção, a partir do próximo dia 15 de novembro começam as inscrições e todos vocês estão convidados a participar. A partir de agora a gente vai aproveitar para conversar, aliás, antes de conversar com o Mazulo, eu convido você para conhecer um pouco mais sobre os detalhes do site, olha, ograndelider.com.br E você, dentro de alguns dias, você terá todas as novidades de como participar desta segunda edição. E também aproveite para curtir a fanpage do Grande Líder. Mas agora nós vamos à cidade de Salvador, capital da Bahia, conversar com ele. Olha só, já está aparecendo aqui Marcos Mazulo, é o idealizador do reality show Grande Líder. Olá, Mazulo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que está Salvador? Olá, bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os telespectadores da Antena 10. Salvador continua aqui, essa maravilha, essa terra linda que abraça qualquer um que tenha a vontade de estar aqui, como eu. Mazulo, agora a gente vai falar de sucesso. A segunda edição do reality show Grande Líder, dentro de alguns dias, começam as inscrições. Fala para a gente um pouco da expectativa de você, como idealizador desse projeto, agora voltar com a segunda edição. Olha, a expectativa é a melhor possível, pois tudo que fazemos, buscamos sempre evoluir. E como o primeiro já foi um sucesso, o segundo tem que ser ainda melhor. É isso que buscamos, Ítalo. Fazer sempre uma melhoria contínua. Mas hoje... Hoje... Pois não, Ítalo. A gente vê que no site existe um cronômetro que marca alguns dias, as pessoas vão poder, na verdade, conhecer todos os detalhes do reality show. Quer dizer, faltem pouco, oito dias, mais ou menos? É mais ou menos isso, né? Estamos aí, às vésperas, vamos dizer assim, de começar, então, a corrida do segundo reality show Grande Líder. Boas novidades, grandes novidades estão vindo aí, estamos preparando tudo com muito carinho. Dentro de alguns dias você volta à Teresina e vai participar com a gente aqui no estúdio para trazer os detalhes para aqueles que querem participar da segunda edição. Volto, volto sim à Teresina. Provavelmente, na minha agenda já está marcado e estarei aí por volta da metade do mês de novembro, na minha passagem por aí, estaremos juntos em mais uma edição aí do programa O Grande Líder. Que bom, Masulio. Olha, muito obrigado pela participação do nosso programa. Ao longo dos programas a gente vai trazer, conversar um pouco mais com você, para a gente contar e convidar os nossos telespectadores a participarem desse projeto. Muito obrigado pela participação. Obrigado você, Ita. Um grande abraço para o Piauí. Que bom. E olha, a partir de agora a gente aproveita para convidar você para conhecer um pouco mais sobre a ganhadora da primeira edição do reality show Grande Líder. Ela é escritora, mas tem uma vida que realmente merece todo destaque. Ela inspira pelo seu exemplo. Conheça agora um pouco mais sobre a história de vida de Ana Maria Cunha. Veja. E nós estamos nos bastidores do Grande Líder para bater um papo com ela, que é professora, autora de quatro livros, membro da Academia Campo Maiorense de Letras e foi a vencedora da primeira edição do reality show O Grande Líder. Hoje nós temos a honra de receber e conversar um pouco mais com a Ana Maria Cunha. Seja bem-vinda ao Grande Líder. Muito obrigada. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa segunda edição. Ana, agora você foi a vencedora da primeira edição, mas a gente queria conhecer um pouco mais sobre a tua vida. Tudo começa primeiro, a tua paixão desperta para ser professora. Como é que começa isso? Você já sempre teve vontade de ser professora? Ah, isso é um sonho de criança, nas brincadeiras infantis. Eu já me via, eu era professora dos meus colegas. E quando eu cresci, não cresci muito, mas quando eu fiquei mais velha, eu realizei o meu sonho de ser professora. Aí você se torna professora, de repente vêm outras paixões na tua vida, dentre elas a de escrever. Como é que nasce a paixão para se tornar escritora? Eu acho que, na verdade, eu tenho isso no sangue. Meu pai é escritor. Você é filha de escritor? Isso, meu pai era cordelista, punha-neto, muito conhecido. Está no sangue já. Está no sangue, minha mãe também escreve. E, naturalmente, eu comecei a escrever também. Mas, na verdade, Ítalo, a paixão foi por leitura primeiro. Eu devorava livros desde criança, lá em casa tinha biblioteca. Você sempre gostou de ler? Sempre gostei de ler, sempre. É fundamental para quem quer escrever, precisa aprender a ler primeiro. Então, assim, eu lia tudo. Eu sempre gostei muito de ler. E, depois, de repente, eu comecei a sentir vontade de escrever. E aí um amigo meu, que é jornalista, tinha um portal, me pediu que eu tomasse conta de uma coluna chamada Me Contaram, Eu Conto, onde eu escrevia histórias e os internautas participavam, davam opinião, criticavam, mandavam suas histórias para contar também. E, um dia, ele me incentivou a escrever, juntar algumas histórias e fazer um romance. Inclusive, essa experiência você já está preparando para lançar um livro. Exatamente. Gente, o quarto livro que eu estou lançando agora é Me Contaram, Eu Conto. Porque foi assim, Ítalo. As primeiras histórias eu juntei na Tudo a Seu Tempo, que foi um romance, em 2010. E aí sobrou muita história e eu resolvi escrever um segundo livro, que levou o nome de... Só que não mais em romance. São várias histórias, são histórias separadas. Tudo a Seu Tempo foi o teu primeiro. A gente tem até aqui, para a gente mostrar para o telespectador, Tudo a Seu Tempo foi a tua primeira obra. Isso, é um romance, ele é um romance, que é uma história fictícia, mas baseada em histórias reais. Os donos das histórias permitiram que eu contasse, e foi um romance. E a partir daí, até para você que está nos acompanhando, você que quer ser um grande líder, a Ana acabou de citar a primeira grande característica de um líder, que é a paixão pela leitura. Porque acredito que você que busca conhecimento, sem leitura não há conhecimento. E esse é um dos principais objetivos de quem quer se tornar um grande líder, amor pela leitura. Depois dessa obra aqui, Tudo a Seu Tempo, quem veio depois qual? Apesar de eu ter escrito logo em seguida, me contaram eu conto, que eu não publiquei, o segundo livro foi um livro de motivação, que é Quando a Porta Se Abre. Esse outro aqui. Esse outro, isso. São alguns passos que a gente tem que seguir se quiser ter sucesso. Se você quiser ter sucesso, você tem que aprender a amar, a se gostar, a perdoar. Então, são dez passos para você abrir as portas do sucesso na sua vida. Já uma obra mais para motivar aquelas pessoas que têm vontade em se descobrir e em se amar. Porque, na verdade, eu trabalho com palestras hoje. Eu tenho uma consultoria e eu vivo ministrando cursos e palestras. Então, esses são os temas das palestras que a gente trabalha. Bacana. Muito legal. Olha, é interessante a gente mostrar a Ana, não só pelo fato de ter sido a vencedora da primeira edição do reality show Grande Líder, mas é porque ela realmente tem uma história que serve de exemplo, não só pelo fato de amar a profissão que ela tem como professora, mas também de despertar essa paixão pela literatura, tanto que hoje é escritor e é membro da Academia Campo Maiorense de Letras. E como é que, de repente, desperta o teu desejo em poder participar de um reality show na TV? Olha, foi interessante. Eu vi o Chesco, que hoje é diretor comercial, ele fazendo o comercial do reality. Eu não tinha ouvido falar. E ele estava falando e dizendo quais eram as características que as pessoas deviam ter para se inscrever. E eu me vi ali, né? Ah, eu sou assim, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa que gosto de conversar, eu sou uma pessoa simpática. E eu me vi. Ele começou a falar, se você é assim, se inscreva. Aí eu pensei, eu vou me inscrever. Você é selecionada entre as 40 para participarem do Grande Líder e começa, então, o teu trabalho para divulgar, pedir votos e tal, até quando chega um ponto que iniciam as provas propriamente ditas. Quais os maiores desafios que você enfrentou durante a realização do reality show? Aí, Ítalo, o maior desafio foi conciliar tempo, porque apesar de... A rotina é muito... É muito intensa, eu tenho uma vida muito dinâmica, né? Por conta do meu trabalho, da minha questão familiar. Mas, enfim, o desafio foi fazer as tarefas, né? Reunir gente para fazer uma caminhada, para gravar. Então, o desafio foi esse, encontrar tempo para me dedicar ao reality. Porque, assim, sem dedicação você não consegue chegar a lugar nenhum. Ana, para aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que já começam dia 15 de novembro as inscrições para a segunda edição do reality show, o que você acredita que é preciso. Por que que vale a pena participar do grande livro? Ah, eu... Pra mim, o maior prêmio de todos foi eu me sentir amada. Eu me senti muito valorizada, muito amada. As pessoas me paravam na rua aqui em Teresina, porque na minha cidade, todo mundo me parava, mas era natural. Onde eu ando, o pessoal fala comigo, né? É popular. Já sou muito popular. Mas aqui em Teresina, onde eu não sou tão conhecida, as pessoas me paravam e falavam e falavam, e eu estou votando em você, olha, estou torcendo por você. Isso aí, pra mim, foi muito interessante, né? Eu me senti amada, eu me senti valorizada, eu me senti respeitada. Foi muito bom por isso. Pra gente, Serrana, quais características você acredita que são fundamentais pra quem deseja se tornar um grande livro? Olha, primeiro a simpatia. Você não pode... Se você não tem um pingo de simpatia com ninguém, não vai querer que alguém vote em você, só porque você é bonito, né? Então, eu acho assim, você tem que se doar, você só recebe se você dá. Então, é um trabalho que você tem que fazer primeiro com você mesmo. Você tem que ser líder de você primeiro, pra depois você conseguir a liderança, ou a aceitação, ou o apoio, né? O carinho das pessoas. Porque ninguém é obrigado a votar, votou porque gosta. Sem dúvidas. Ana, parabéns. Parabéns por esse ano. A Ana é uma grande parceira na realização da segunda edição do Grande Líder. Ela está aqui pra trazer o testemunho pra você que está acompanhando. Tem vontade de participar? Quer se tornar um grande líder? Aproveita, as inscrições vão começar no dia 15 de novembro. Então, é um trabalho que vale a pena pra quem está nos assistindo. Pode se inscrever e participar. Verdade. Pode, deve, né? Eu acho que quanto mais pessoas participarem, melhor. É muito gostosa a sensação de você participar, de você vencer o desafio, né? Você superar as suas dificuldades, você se sentir uma pessoa capaz. Porque todo mundo é capaz, né? Eu quero aproveitar, Ítalo, pra mais uma vez agradecer as pessoas que estiveram comigo naquele reality, as pessoas que me procuravam. Eu dei entrevista em rádio, eu dei, assim, fui uma pessoa muito... Eles me procuravam pra isso, né? Então, eu quero agradecer a minha cidade e não só a minha cidade, mas todas as pessoas que votaram em mim no Piauí e tudo. Muito bem. Parabéns, Ana, mais uma vez, pra você que está nos acompanhando. Durante toda a programação, a gente está estreando nesse programa, mas durante toda a programação do reality show, você vai ter todas as novidades de como participar. Regulamento, você vai poder entrar no site, que é simples, www.grandelider.com.br. Você pode participar. As inscrições começam no dia 15 de novembro. E atenção, quer se tornar um grande líder? Participe, não deixe de fora essa grande oportunidade. Tá aí, você conheceu, então, um pouco mais sobre a história de vida de Ana Maria Cunha, que foi a vencedora da primeira edição do reality show O Grande Líder. E você pode ser o vencedor da segunda edição. É só você ficar atento. A partir do dia 15 de novembro, começam as inscrições da segunda edição do reality show O Grande Líder. Participe! Nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Jax e o Joel, que participaram da primeira edição do ano passado. Sejam bem-vindos, Jax, ao nosso programa. Joel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Qual que é a emoção, Jax, de ter participado da primeira edição do Grande Líder? O que te levou, o que te motivou a fazer a tua inscrição? Certo. Bom dia a todos. O bom foi porque, como eu trabalho com cursos, palestras, há muitos seguidores nas redes sociais. E a ideia do programa é exatamente essa. Fazer com que pessoas possam te curtir, te seguir ainda mais, para você ser demonstrado como um grande líder. Então, esse foi um dos objetivos que fez com que eu participasse no ano passado, por conta exatamente dessas pessoas que me seguiam. E foi uma emoção muito grande participar. O interessante é que o Jax tem uma história de vida bonita, onde hoje ele dá palestras, você dá palestras sobre diversos temas. Fala um pouco da tua vida, do teu trabalho, Jax. Certo. Eu já sou professor há 17 anos, trabalho com palestras, treinamentos, cursos, principalmente na arte da oratória, para quem quer aprender a falar bem em público. E essa é uma das características que o líder tem que desenvolver, de poder ter uma boa comunicação, de poder interagir com as pessoas da melhor forma possível. E é isso que eu ensino aos meus alunos, nos cursos, nas palestras também, além do atendimento, das vendas, da liderança de cursos de treinamento nessa área. Então, isso é importantíssimo para quem quer atuar nessa área de liderança. E esse foi um dos motivos também que me fez com que eu participasse do reality. Além do Jax, o Joel também participou da primeira edição, inclusive já foi até as últimas etapas. O que te motivou a participar? Tiveram muitos desafios na tua experiência da primeira edição, Joel? Bom dia a todos. Com certeza, né? Quando eu vi a ideia do Grande Líder, eu estava em casa, mais ou menos umas duas horas da manhã, aí passou na TV o Grande Líder. Eu, assim, me interessei porque é uma iniciativa aqui na TV Piauiense. Nunca teve um reality show baseado com fundamentos tão de vida, né? Que você pode tirar uma lição do reality. Mas foi uma experiência que você passou aqui, válida, acredito que para aquelas pessoas que têm vontade de serem grandes líderes, o que você acha que é preciso para ser um grande líder? Para ser um grande líder, você primeiro tem que ter humildade, né? Acima de tudo, né? Acima de tudo. Ser uma pessoa do povo. Ser uma pessoa do povo. Então, acredito que para você voltar, aliás, a poder estar com a gente aqui para comentar um pouco mais sobre essa experiência, para quem está em casa assistindo, vale a pena então participar. Com certeza. O reality show, ele ensina você a como você vai levar para a sua vida. A minha participação, eu tirei muito proveito também. Conheci pessoas maravilhosas. O Lato Bull também, né? A Ana, o Adilson, o Jazz também. A gente, cada prova foi um desafio. Cada prova a gente tinha que se planejar como fazer, para ficar também uma coisa legal. Tem uma prova que eu gostei bastante, que foi o do anjo, que você tinha que doar, arrecadar alimentos e levar para as crianças perecíveis. Eu achei essa ideia bastante legal. É uma forma solidária também, Antônio. Jax, tiveram muitos desafios na tua experiência? Foi difícil participar do reality show? Para mim, um pouco mais complicado, por conta das minhas viagens, dos meus treinamentos, das minhas palestras. Para conciliar, né? Para conciliar. Mas o pouco tempo que eu fiquei foi interessante, exatamente por esse fato de conhecer novas pessoas, de interagir, de aumentar meu network, de descobrir que os desafios devem fazer parte de um grande líder. E ele tem que estar com essa paixão. Porque uma das características que você pergunta para o Joel, que o líder tem que ter, é poder de influenciar as pessoas e isso de uma maneira apaixonada. Claro. Que as pessoas percebam isso no jeito de ser, no seu entusiasmo. Então isso me fez com que eu pudesse participar e eu acredito que isso vale a pena para quem está em casa e quer participar dessa segunda edição. Olha, Jax, Joel, muito obrigado por aceitarem o convite para participar do nosso programa. A gente espera encontrá-los mais vezes. Parabéns por terem participado da primeira edição. E que o exemplo de vocês sirvam de exemplo para outras pessoas que desejam participar desta segunda edição. Sejam muito bem-vindos e obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Joel. Eu tenho um recado para você agora que deseja montar o seu primeiro negócio. O Sebrae traz todos os detalhes e novidades para você que tem o sonho de montar o seu empreendimento próprio. Veja. Um dia o destino me pregou uma peça. Eu precisava mudar minha vida para cuidar da minha saúde. Para mim, aquela era uma notícia amarga. Mas eu fui à luta e ela ganhou outro sabor. Tá quente. Tá bonzão, hein, mãe? Isso dá bem, vendendo o bolo. Oi, Dora. Oi. Ó, dona Lola. Tô fazendo bolo pra fora. Se a senhora precisar, é só encomendar. Dora, é para uma festa do bairro. Dora, é para os 15 anos da minha filha. Dora, é para um casamento muito grande. Pô, ser honesta, eu até queria, mas eu não tô dando conta. Eu não tenho ajudante e nem nota fiscal. Não vai dar desculpa. Mãe. Eu sei, meu filho, a gente precisava desse dinheiro. Não, mãe. Daqui o lugar que eu acho que pode ajudar a gente a formalizar. Formalizada, você pode emitir nota, TCNPJ, direito à aposentadoria. Isso tudo por um pouco mais de 30 reais por mês. Você vai poder até contratar seu ajudante. Contratar. Não sobra dinheiro pra isso? E se você criar um produto mais barato? Você vai vender mais e vai ter mais resultado. É. Seu pré me deu uma ideia e eu criei o Bem Casado da Dora. Com direito a site e tudo. Mãe, o site tá lotado. São 4 mil bem casados em 4 dias. Mãe, querem a senhora no Prêmio de Empreendedora do Ano. Esse prêmio é o fruto de um doce sonho. Hoje eu sou uma microempreendedora individual. Com muito orgulho. Nós vamos agora pra um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem líder de Honda. Um bate-papo super descontraído com Rodney Gonçalves. E ainda vamos conversar com a Aurélia, que participou da primeira edição do reality show O Grande Líder. Não saia daí o nosso programa. Volta já. E aí E aí